Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Billy e bem-vindo a esse vídeo aqui. E eu vou jogar esse joguinho aqui que eu descobri com meus primos, tá ligado? Esse é um ótimo jogo, na verdade este é um jogo novo. Que não é tão novo assim, já tem um tempinho já, mas agora eu tô começando a jogar bem com ele. E vamos lá então, nessa partida eu vou matar alguém. Tá da hora, mano. Mano, é um dos melhores games que eu tô jogando atualmente. É tipo Obji, só que 2D, tá ligado? É tipo um Fortnite 2D, porque tem construção, então vamos pro Fortnite. Aí, eu já tô começando aqui, né? Tá? Eu vou comentando enquanto eu só jogo. Porque, aí ó, tem um cara ali. Tem que jogar na paz, tá ligado? Tem que ficar de olho mesmo. Porque é complicado, mano. Você tá ligado que o negócio é nervoso. E, tipo, cara, eu tô jogando bem nele. Eu tô ganhando em primeiro lugar direto. Vamos ver, né? Se essa aqui eu consigo. Opa, a gente tinha uma vida, vambora. Vamos indo. Ai, da hora, mano. Vou tirar um som aí, de fundo aí, porque tem gente aqui... Tá batendo um martelo aí. Não sei na onde. Mas, vamos lá. Caramba, mano. Ó, tem um cara ali em cima ali. Eu vou ficar esperto aqui. Ixi, agora. Vou lá... Não, vou ficar muito parado, não. Vamos pra cima. Aí tem outro ali embaixo, ali. Ó, o touro. É o mano touro. Vamos lá, fica de boa. Ali, ó, ali, ó. No cantinho lá. Aí o cara já saiu. Vou aproveitar, vou encher minha vida. Na verdade, eu vou usar shield, né? Porque ficar sem shield nesse jogo é loucura, velho. Eita, bate-cabeça. Mas vamos indo, vamos indo, vamos indo. É... Da hora, cara. Eu curti esse jogo pra caramba, mano. É um dos melhores jogos, assim, que eu joguei atualmente. E vamos continuar aqui, então. O que que tá acontecendo? Ah, abriu mais um. Ah, olha. Veio mais um baú. Esse baú, ele aparece no meio do mapa como se fosse o airdrop, tá ligado? Ele é, tipo... Ele dá item. Se você encontrar primeiro com os caras, você pode pegar. Uh, que que... Cacete, vai, 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 vai. Uh, mano. Aí, cacete. Velho, que mira horrível. Tem que treinar isso aqui. Mas, então. A gente continua aqui. Eu tô indo bem até. Olha só. Peguei uma vida. Peguei a doze. Tá aqui. Eu não posso faltar com a doze, cara. Doze é importante pra mim, porque eu jogo muito bem com ela. E... Ó, pulou alguém aí embaixo. Eita, mais. Galera, não preciso pegar toda essa pedra, não, tá? Anda com mais de cinco na mão, que já ajuda. Que você já constrói coisa. Então. Eita, mais um aqui do meu lado, velho. Hoje eu tô com sorte, hein. Eita, minha doze caiu. Aí, peguei. Bom. Caramba, mano. Nossa, um baú aqui do lado, velho. Que bem louco. Vamos lá. Aí, vamos ver o que vai dar. Opa, deu pra sniper. Mas não vou poder pegar agora. Essa eu não pude pegar. Eu gosto de jogar de sniper, mas não deu tempo. Morreu. Boa. Perdi tudo o meu shield, velho. Opa. Um malandro ali. Toma. Vamos lá. Opa, morreu. Ai, ai. Galera, nunca tá aqui, sim. Nascer de, sabe, de vir pra cima. Ah, pera. Melhor descer não. Vai que eu caio lá. Uh. Ah, não, 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 não. Troquei de arma sem querer. Ah. Troquei de arma sem querer, cara. Oh, fiquei quieto um pouco. Fiquei focado. Ah, tá bom. Terceiro lugar. Tá ótimo. Ah, voltei aqui, galera. Vamos na próxima, então. Eu pulei tudo aqueles negócios lá de ponto. Lá. Pra ir logo. Vamos lá. Vamos, dessa vez, tentar ganhar em primeiro. Na verdade, ganhar. Tem que ficar em primeiro mesmo, né? Der. Mas, dessa vez, eu vou ficar em primeiro. Eu vou detonar a cara deles. Porque, não. Esse cara ganhou na sorte, mano. Eu troquei de arma sem querer. E agora eu vou ganhar em primeiro, mano. Tô falando, cara. Agora eu vou focar. Vou jogar focado. Peguei uma vida já. Vai ficar top. Opa, caí tudo mesmo. Eita. Tem cara ali. O cara ficou correndo por nada. Tentando fugir de mim. Mais um ainda. Galera, quando eu jogo focado é outra história, mano. Eu arrebento a cara de todo mundo, mano. É diferente, tá ligado? Você ter foco no negócio. Eu também dei de cara ali. Mais um ainda. Ah, uma metralhadora aqui, ó. Essa aqui azul é tipo a R. A verdinha é como se fosse submachine gun. Que é SMG. Olha o cara ali, ó. Porra, não. Acertei tiro ainda. Ah, trouxão. Toma essa. Aí. Ué. Ué. Cadê o cara? Ué. Olha lá, o coelhinho. Ha. Mano, a melhor skin é essa do coelho, mano. Dá vontade de comprar ela. Só que eu não sei se vale a pena ainda. Mas vamos ver. Quem sabe... Uh. Nossa. Graça, velho. Dois kills vendo de graça, mano. É... Quem sabe mais pra frente eu pego, né? Ha. Porque eu curto, tipo... Ter skin, essas coisas. E, galera, deixa o like aí se você não está gostando do vídeo, tá? Se inscreva no canal aí pra eu trazer mais desse jogo. Que eu vou trazer muito, 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 muito mais, cara. Olha os caras lá tretando. Olha o outro aqui tretando comigo agora. Morreu. Oita. Caceta, olha a minha vida. Mano do céu. Quase fui pro saco. Vou esconder ali pra me curar. Você tá louco, velho. O maluco quase levou eu pro xadrez. Puxa o xadrez não pra morte. Puxa o xadrez e não vou prender... Não vou ser preso, caramba. Ah, safe mudou. Ah, aqui do lado. Olha que bosta. Eu gosto quando o safe faz os caras correm, mano. Porque aí é outra história, tá ligado? Aí é outro nível, mano. Aí eu vou encher minha vida. Encher minha vida não. Vou pôr o escudo. Vamos ver se alguém vai ali. Se alguém for ali, vai morrer. Ah, eu acho que ninguém vai não, hein? Eu acho que eu vou lá. Será que eu vou? Vou. Ah, deixa que eu vou lá. Não tô nem aí, não. Aí, isso. Vou pegar tudo pra mim. Esse item aí, ó. Vou pegar minha sniper. Quem sabe... Só falar que ela vem, mano. Só falar que ela vem, cara. Nossa, velho. Outra história, mano. Mano, eu gosto muito de jogar de sniper, cara. Eu apelo muito com ela. Opa, o que é isso aqui? Não, pera. Tá faltando coisa. Ah, tá. A vida. Porque sniper, ele permite você fazer isso, ó. Olha que da hora. Esse eu consigo mirar longe, ó. Além de mirar longe, eu consigo atirar longe. E ir através da parede. Dependendo, não posso... Só não pode atravessar bloco. Ih, cara, aqui, aqui, aqui. Cacetada. Cadê ele? Ali. Ele tá ali em cima. Ali. Aí, desceu. Que burro. Que burro. Nossa. São tiros lá, mano. Falei pra você que ia ficar em primeiro dessa vez? Caramba. Ah, você tá maluco, feio. Eu falo, eu falo, mano. Eu falo, eu faço, velho. Vamos ver aqui as pontuações. Primeiro lugar. Quatro kills. Tá ruim, mas não tá... Não tá tão assim, né? Eita, eu desbocejei. Mas então tá aí, galera. Prometido. Primeiro lugar. Primeiro episódio desse jogo aqui. Da hora. Quem quiser comigo, jogar comigo, tá aí. Meu nome aí, Dom Barba. E é isso. Se inscreve no canal, deixa o like aí. E é isso. Valeu, falou, galera. É nóis. Uhul. Uhul.